Então aqui eu vou fazer um risquinho aqui, ó Vai ser bem Com a minha máquina de acabamento, fazendo o risquinho e sempre penteando aqui, ó Pra sempre estar facilitando quando eu for encostar de novo a máquina Isso aqui é só uma base que eu tô criando pra depois vir com a lâmina, né? E tá fazendo de uma forma mais bem feita, né? Então aqui, a princípio, é só uma base que eu criei, ó Pra fazer esse risquinho aqui, pessoal Nós vamos, ó Já tá pré-definido onde vai ser o risquinho, né? Acabei de colocar um Shave em gel E é o seguinte, ó Vamos limpar toda a região Pentear bem, ó Vamos começar aqui pela pontinha Só encostar na lâmina E nesse primeiro contato aqui, ó Assim, definir, literalmente, a largura do risco, pessoal Muitos barbeiros pecam nessa hora aqui Porque eles já querem definir a largura do risco No primeiro contato da lâmina com a pele do cliente, entendeu? Então, esse primeiro momento aqui é só pra Ser um primeiro contato, mas sim Basicamente, ser a largura final do risco, entendeu? Então, ó Vou encostando aqui, fazendo um riscozinho bem fininho E a medida também que o Shave vai secando Vai ficando mais fácil de você tá Definindo a largura do risco Já vai deixando um like nesse vídeo, pessoal Não esquece, não Compartilha Porque quanto mais vocês ajudam o canal Mais eu tenho a responsabilidade de trazer conteúdos Como esse aqui pra vocês Ó, já defini o primeiro A primeira linha de risco Agora é só Limpar A região que eu defini, ó Vou limpando aqui E vou deixando esse risco cada vez mais limpinho, ó E quanto mais o Shave vai secando Mas vai ficando mais fácil pra mim tá Definindo ainda mais a qualidade desse risquinho Tudo bom?